Oh, 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 oviabilista, oh, bebido, oh, faz uma pergunta pro senhor aqui, qual que é o caminho que o senhor vai seguir agora, porque, como o senhor falou, pegou o estado devastado e conseguiu colocar no trilho. Qual que é o caminho que o senhor vai seguir pra tentar reeleger? Então, o que eu tenho dito sempre é que nesses três anos e meio de mandato, eu levei aí três anos pra colocar o trem em cima dos trilhos. Só o ano passado é que nós conseguimos voltar a pagar a folha de pagamento em dia Depois de seis anos pagando atrasado Muita gente não é de Minas, não sabe Durante seis anos o funcionário público de Minas Gerais recebeu o salário atrasado Na minha gestão eu ainda falava Vou pagar metade dia 5 a metade dia 20 Na gestão anterior nem isso eles sabiam E quando se dava uma previsão não cumpria No meu primeiro ano de governo eu paguei o décimo terceiro salário em dez meses Terminei de pagar em outubro já estava na hora de pagar o seguinte já Mas conseguimos a folha de pagamento que comprometia 67% da receita líquida do Estado Agora nós já caímos para 49% Então um avanço bem expressivo E eu sou o pré-candidato à reeleição porque em quatro anos não dá para consertar tudo não Só agora em 2022 é que eu comecei a recapiar as estradas Durante dez anos Minas Gerais só teve operação tapa-buraco A maior malha viária do Brasil pavimentada está em Minas Gerais 27 mil quilômetros E você fazer operação tapa-buraco é igual ir remendando roupa Uma hora você tem de jogar fora Então hoje cerca de 10 mil quilômetros de Minas Gerais precisam de um recapiamento Nós estamos fazendo essa primeira etapa 2.500 quilômetros Vamos deixar essas estradas novas Hoje nós já temos 60 frentes de trabalho no Estado 2.150.000.000 sendo investidos Então precisamos de mais um mandato para concluir isso A hora que nós temos condição de investir alguma coisa Me fala uma coisa Minas é um baita Estado É um Estado grande Tem muita cidade Acho que é o lugar que tem mais municípios É um lugar que tem mais municípios E é um Estado muito Como é que chegou essa situação do cara não pagar funcionário em dia E não foi só isso não Não fazia os repasses para as prefeituras Porque a prefeitura recebe uma parte do ICMS, do IPVA e do Fundeb Que o Estado arrecada ou recebe do governo federal Em Minas o governo Pimentel do PT confiscou esses recursos Nós tivemos prefeitos que renunciaram na gestão dele Prefeitos que adoeceram E prefeitos que suicidaram Porque teve prefeitura que ficou sem condição de pagar a folha de pagamento Teve prefeitura que suspendeu a folha de pagamento E começou a dar cesta básica no Estado Na zona da mata tem uma cidade que chama Tabuleiro Eu passei lá na minha campanha em 2018 O único posto de saúde da cidade Estava fechado Com uma placa na porta Escrito o seguinte Fechado porque não recebemos os recursos Do governo do Estado O único Isso obrigava a população de uma cidade Que deve ter 8 mil habitantes A deslocar para uma outra Para poder fazer qualquer consulta Então o Estado estava desmoronando Eu assumi não tinha medicamento Na rede pública E fui comprar Sabe o que eu escutei dos laboratórios? Não vendemos para Minas Gerais Por quê? Calote 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 Calotizar Meu Deus Eu tive de ir no Tribunal de Contas No Ministério Público Pedir autorização para furar a fila do pagamento Porque você tem uma sequência cronológica Eu falei, ó Esses laboratórios aqui precisam receber antes Porque caso contrário vai ter gente morrendo